Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Visão Parlamentar. A ideia aqui é a gente abrir espaço para que você conheça o que pensam e também o que fazem os deputados estaduais mineiros. Nosso entrevistado é o deputado Duarte Bestir, do PSD, segundo vice-presidente da Assembleia. Vamos falar de políticas públicas para melhorar a vida das pessoas com deficiência e de incentivos para a produção de vinhos na Serra da Mantiqueira. Deputado, obrigado pela presença. Obrigado a você pelo convite. Bem legal aqui. Deputado, o senhor agora é segundo vice-presidente da Assembleia, né? Como é que é a atuação de um segundo vice-presidente? Como é que o senhor está lidando com essa nova demanda? É um mundo diferente, porque eu estou aqui no quinto mandato e nos quatro mandatos anteriores eu fui muito vigoroso no plenário, nas comissões, presidi comissões importantes de educação, ciência e tecnologia, a comissão de defesa do direito da pessoa com deficiência, participativamente da comissão do meio ambiente, participação popular. Foram quatro mandatos de muito trabalho na tribuna e também nas comissões. E no mandato do governador Anastasia, no seu segundo mandato, eu fui líder e acabava que eu tinha um trabalho também de preparar a base tanto para plenário como para as comissões, aquilo que estava votando. Então, eu chego à segunda vice-presidência num trabalho completamente oposto de tudo aquilo que eu fiz. É um mundo novo. É mais institucional. Mas, para as pessoas entenderem, você na segunda vice-presidência, você não pode participar de nenhuma comissão. Então, eu não tenho participação efetiva com cadeira em nenhuma das comissões. A nossa obrigação na mesa é organizar, aprovar leis, discutir para poder gerir a casa da melhor forma possível. E o senhor não tendo possibilidade de participar de nenhuma comissão, exatamente porque é, segundo o vice-presidente, não pode? Eu pergunto para o senhor em relação às suas demandas, né? Que o senhor já vinha caminhando com várias demandas das pessoas com deficiência. A gente tem a questão dos vinhos também, que a gente vai falar na Serra da Mantiqueira. Como é que o senhor consegue emplacar esses assuntos nas comissões? É, qualquer deputado pode propor um debate na comissão que o tema adapta. Então, no caso da pessoa com deficiência, eu já tive um trabalho muito vigoroso e propuse lá o presidente, o deputado recém-chegado, doutor Maurício, e acolhe muito bem e marcou a nossa audiência, uma audiência muito produtiva. Então, eu não tenho nenhum impedimento de participar de nenhuma audiência e propor audiência em comissões. Mas não fico diretamente, não tenho direito a voto nas comissões. É diferente. Eu não voto, mas posso participar. É um mundo do qual eu faço parte dele nas comissões sem direito a voto, mas com direito às proposituras, no caso de homenagens, de debates, assim é possível fazê-lo. Deputado, o senhor sempre esteve à frente, ainda está, das demandas das pessoas com deficiência, o senhor esteve à frente da comissão durante muitos anos, trouxe muitos debates importantes para casa e a gente teve o falecimento do ex-deputado federal Eduardo Barbosa, que foi o grande nome das APAES. As APAES, elas têm um papel importantíssimo na vida dessas pessoas. O que significa essa perda? Olha, o deputado Eduardo, ele, quando chega na história das APAES, ele chegou como um voluntário médico, assume a presidência das APAES, vai para Brasília representar o sentimento apaiano, como deputado federal, consegue em Brasília criar espaço, tanto no envio de recursos, como na criação de legislação, que vão beneficiar a pessoa com deficiência e ainda assim consegue ser o presidente da Federação Nacional das APAES. Então, nós tivemos um homem na trajetória da APAES, de muita importância, de muito valor. Nós perdemos um apaiano que deixa uma história, um legado de muita riqueza e de muitas conquistas. Os nossos sentimentos para a família também e que continue o legado que ele deixou, né? Deputado, o senhor pediu uma audiência pública para tratar, ainda nessa questão das pessoas com deficiência, para tratar de mudanças que tiveram na educação na cidade de bom sucesso, no sul de Minas. A prefeitura tinha decidido que ia concentrar os alunos com alguma deficiência na sede do município. Isso prejudicou muito a área rural. O senhor fez uma audiência, pediu, queria saber o resultado. Foi positivo? Muito bem. Os alunos de bom sucesso, os alunos com deficiência, eles tinham também o professor de apoio. Iam uma vez por semana na escola, no município, porque lá tinham aulas complementares também. Extremamente necessárias, né? Necessárias. Quando você tira o professor de apoio, que é alguém que o Estado, há três anos atrás, reconheceu, uma demanda que nós levamos à secretária Júlia Santana, que hoje não está mais. Nós recebemos aqui na Assembleia, em uma tarde de dia de semana, aí na porta, vários professores que queriam ter um espaço na casa para dizerem que não concordavam que um professor de matemática, geografia, português, pudesse, na frente deles, que tinha o preparo, que tinha o aperfeiçoamento para ser professor de apoio, assumir as aulas, porque nós não tivemos concurso para professor de apoio. Então, eles tinham aquele ranking, naquela classificação, e os professores de língua portuguesa e geografia, seja qual fosse a matéria, tinham a preferência na classificação para ser professor de apoio. A secretária Júlia atendeu o nosso pedido, fizemos uma audiência pública, e ela fez uma resolução estabelecendo que o professor de apoio teria a preferência em dar aula para os alunos com deficiência, assumindo, assim, a frente dos professores de currículo normal, geografia, história, português, que tinham anteriormente essa possibilidade. Foi uma grande conquista para Minas Gerais, essa decisão da professora e secretária Júlia Santana. Lá, em bom sucesso, o prefeito alegando que não tinha recursos para poder pagar o professor de apoio, que custava, segundo as informações, perto de R$ 1.600 a R$ 1.800, ele estaria disposto a substituí-lo por alguém recém-formado, com segundo grau, que não tivesse experiência, mas que custaria bem menos ao município. Alegando que essa diferença de quem ele vai contratar sem experiência para quem tinha experiência, ele não tinha como continuar pagando. E o que se deu? O deu foi que nós fizemos audiência, vieram aqui as mães e depoimentos emocionantes, foram depoimentos que, assim, motivou a todos nós a tomarmos outras providências, as quais íamos ao Ministério Público, íamos ao Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública se fez presente, uma revisita ao município para acompanhar de perto. Tudo isso foi aprovado naquela audiência. E quando eles voltam para a cidade deles, para Bom Sucesso, no outro dia, reúnem, o prefeito toma a decisão de voltar imediatamente com os professores de apoio. Que excelente! Então, isso foi uma grande conquista e ela agora está sendo ainda amadurecida com um projeto de lei que está tramitando na Câmara Municipal, lá em Bom Sucesso, que vai ainda estabelecer novas condições, novos apoios para a pessoa com deficiência. Que isso sirva de exemplo para outros municípios cujas mães estejam sofrendo com isso, com possíveis retiradas desses professores de apoio tão importantes, né, deputado? Um depoimento de uma mãe que me chamou muita atenção, ela diz o seguinte, olha, a criança com deficiência, ela começa a ter o professor de apoio, ela começa a vivenciar o dia a dia naquela escola e ela começa a melhorar, ela começa a recuperar, ela começa a adquirir uma condição de vida muito melhor. Quando você retira ela da escola, retira o professor de apoio, o retardo dela é irrecuperável. Então, tudo aquilo que ela conseguiu construir, que ela ganhou, vai se perder porque não tem o professor de apoio. Então, imagina tirar aquilo que é mais importante na vida de uma criança, de uma pessoa com deficiência, tirar dela e ela vai perder tudo que ela construiu na escola com o apoio de professor de apoio. Olha, eu fico ouvindo... Inconcebível, né? A gente fica ouvindo esse depoimento dessas mães e eu vou te falar, a gente dá graças a Deus que tem deputados assim com essa sua sensibilidade, porque essas mães, quem acompanha a TV Assembleia, a gente sempre mostra, as mães vêm aqui com, assim, muito doídas, né? Pedindo ajuda mesmo, porque é difícil você ter um filho com deficiência se você não tiver o apoio, né? Essa rede de apoio para ajudar. Nós sabemos que o histórico de mães que têm filhos com deficiência, muitos maridos abandonam. Acaba que os casamentos são desfeitos. Isso é um histórico, uma realidade na vida de mães com criança com deficiência. Aquela criança que exige da mãe uma atenção integral, a mãe muitas das vezes deixa de ser a esposa, não consegue ser a mulher. E o marido, não entendendo que ela também é mãe de uma criança com deficiência, acaba buscando um outro ninho, vai embora e não suporta ter que dividir com a mãe as dificuldades que gera uma criança com deficiência para você criá-la. Então, muitos casamentos são desfeitos, sabe? E elas ficam sozinhas, né? E famílias, às vezes, que a criança fica em casa só com o apoio da mãe que também tem que trabalhar. Imagina como é o mundo de uma mãe com uma criança com deficiência. Olha, é muito difícil. Deputado, a gente vai mostrar umas fotos aqui, também do trabalho do senhor, e já é de muito tempo, mas a gente quis resgatar. É emocionante. Foi muito legal e muito emocionante, né? O senhor foi chamado a resolver essa questão da rodoviária de Belo Horizonte. Vou dar uma paradinha nessa foto. Essa foto, ela é... nós detectamos que aí é que morreu o último deficiente visual. Porque ali na foto, o passeio está embaixo e eles ouvem, percebem que o carro estava passando do lado, a rua é aqui embaixo. Então, o último que caiu me ligou do hospital, dizendo que tinha caído num buraco negro perto da rodoviária e que outros também já tinham caído nesse buraco. Nós fomos na escola estadual de pessoa com deficiência visual. O Instituto São Rafael. Esse professor se colocou à disposição para, comigo e com a comissão, buscar esse tal buraco negro onde os deficientes visuais caíam porque achavam que estava no passeio. E o buraco negro é de arrepiar. O buraco negro era nesse local. Ele foi caminhando. Eu estou escutando o carro. E batia com a bengala e não tinha nenhuma proteção. Ali ele caía, já batia de cabeça. E o último que caiu veio a falecer. Ficou quase 30 dias internado. Esse alambrado foi colocado e não mais tem condições de as pessoas caírem. A proteção foi colocada aí. Nossa, excelente. Precisou da última pessoa a falecer. Precisou da Assembleia, da comissão, ir lá no terminal rodoviário Israel Pinheiro. Levar a comissão, debater. A dona Vilma, diretora, está ali atrás. O apoio da comissão está lá à nossa direita e o professor está aí. Isso aí foi algo que mexeu muito com a minha história na Assembleia de Deputados. E da comissão dos direitos da pessoa com deficiência. Foi uma conquista histórica. E uma coisa relativamente simples, né? Demais. Era só alguém ter pensado na pessoa com deficiência. Pensado no próximo, se colocado no lugar do próximo. A rodoviária é de todos, né? Depois disso aí, a administração da rodoviária criou o apoio para as pessoas com deficiência. Quando o ônibus chega e desce uma pessoa com deficiência, já tem alguém esperando para ir, conduzi-lo. E tem um lugar que é um lugar tátil, que eles colocam a mão, identificam, eles sabem trabalhar. Os lugares onde tem uma escada, onde tem um banheiro, onde tem um bar, eles botam a mão ali e sabem dizer como é a rodoviária estruturalmente. Foi uma conquista maravilhosa. Terminar o rodoviário de Minas Gerais, de Belo Horizonte, é outro depois da visita da Comissão da Pessoa com Deficiência. Parabéns, deputado, mais uma vez. O senhor também foi autor de um pedido de uma audiência para estudar incentivos à produção de vinhos na Serra da Mantiqueira. Muita gente não sabe, né? Eu mesmo não sabia que tem vinhos de qualidade... Premiado internacionalmente. ...sendo produzidos aqui pertinho da gente, né? Qual a conclusão que chegaram? Há possibilidade de incentivos a esses produtores de vinho? Primeiro, é bom a gente dizer que o sul de Minas, a Serra da Mantiqueira, ela está virando um polo industrial. Eu recebi aqui ontem um produtor de azeite, veio ao gabinete porque é sensibilizado com audiência, veio nos visitar, veio trazer um pouco da experiência, conversar, para a gente preparar a pauta, nós vamos à Secretaria da Fazenda, nós vamos aí para a MIG, aprovamos os requerimentos para as pessoas entenderem bem o que eles querem. Vamos lá. O vinho produzido na Serra da Mantiqueira é premiado internacionalmente, é um vinho de altíssima qualidade, ponto. Um vinho muito bom. As estradas são precárias. O governo poderia, depois de conhecer a necessidade, através do DER, propiciar a recuperação dessas estradas. Para dar fluxo à produção. A produção, a chegada, porque as pessoas vêm de outro estado para visitar essas vinícolas, são turistas que gastam muito, vêm para experimentar aquele vinho e muitas não têm nem chegada. Segundo, eu fiz uma anotação, eles querem a mudança do regime tributário, a retirada da substituição tributária, que é, eles pagam o imposto antecipado de 22%, uma garrafa de vinho, eles produzem na Serra da Mantiqueira e quando eles vão vender, eles são obrigados a antecipar para o governo o imposto de 22% sem receber para onde vai o destino dela. Porque o governo parece que alega que não tem condições de fiscalizar, prefere tributar na fonte, porque, segundo o governo, não tem condição de fiscalizar. Olha, o governo tem que criar o regime de fiscalização, como ele faz para todos os outros. O queijo tem, os outros todo o leite tem, o café tem e o vinho não tem. Então, é uma situação que nós queremos que o governo faça uma reanálise e que possa voltar para apoiar o vinho, para que a gente tenha essa cadeia produtora, ainda com o apoio da Epamig, que tem uma escola em Caldas, onde também tem uma fábrica, que precisa ser melhorada, a estrutura está muito fraca, precisa ser melhorada internamente e, ainda assim, o governo investir na Epamig em novas instalações e pesquisas. Tudo isso vai fortalecer a cadeia. Então, nós tivemos essa primeira reunião, foi muito produtiva, porque conhecemos, eu disse para eles no início, olha, está aqui alguém que está pronto para ouvir, porque não entendo da demanda, mas é ouvindo, o bom mineiro diz que é ouvindo que a gente toma as providências. Eu quero conhecer a realidade, saber das dificuldades e, no final, fizemos os requerimentos, junto com o deputado Roberto Andrade, que também é conhecedor do vinho, é presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, nos ajudou muito, o deputado Rodrigo Lopes, que é de Andradas, é uma cidade que produz vinho, nós três fizemos a audiência conjunto, estiveram por lá também o deputado Mauro Tramonte, que passou por lá. Então, o assunto chamou muita atenção e nós vimos que é necessário ajudar a produção de vinho na Serra da Mantiqueira. É necessário que o governo consiga enxergar. E nós temos um governo que, nesse momento, o governador Romeu Zema, por ser empreendedor, teria mais oportunidade de focar e nos ajudar a resolver a situação dos produtores de vinho. Para você entender o que está acontecendo na Serra da Mantiqueira, chilenos estão comprando terras ali e plantando, além de olivas, plantando abacate. O abacate, quando ele der lá, já acabou o abacate que dá no calor aqui. Então, o abacate deles, quando estiver colhendo, vai vir num período que não tem outro abacate sendo produzido por causa do frio ali. Então, vai ser um abacate valorizado, tanto para fazer o azeite como para óleo, e também o abacate para ser comido. Então, ali está sendo feita, na Serra da Mantiqueira, um trabalho de empreendedorismo que quem não conhece vai assustar quando visitar a região. Eu trabalho com o prefeito de Cristina, o prefeito Ricardo, trabalho com o prefeito de Marmelópolis, o prefeito de Virgínia, que produz muitas frutas. Eu estou constantemente na reunião, na região. Então, conheço muito bem. É uma revolução o que está acontecendo na Serra da Mantiqueira, também com vinho. Ah, eu estou super curiosa. E você de casa aí, quiser experimentar o vinho da Serra da Mantiqueira, eu acho que, do jeito que o senhor falou, deve ser muito gostoso. Deputado, o partido do senhor, o PSD, é da base de apoio do governo. No semestre passado, o governador Zema conseguiu emplacar pautas importantes para o governo, a reforma administrativa, o PAF, o reajuste salarial dos servidores da educação. Agora, a gente tem pela frente algumas pautas importantes para o governo. A gente tem privatizações, a gente tem o regime de recuperação fiscal. Eu queria... a gente tem o ICMS da educação também, que está já tramitando aqui. Como é que está sendo o trabalho do senhor e também do PSD na ajuda da aprovação dessas matérias importantes? Olha, eu acho que com a renovação que teve nesse mandato, nós temos aí um público, hoje deputado, muito jovem. Tem uma turma muito jovem que chegou à casa. É de primeiro mandato e jovem na idade, né? Sim. Eu já estou com os meus 66 anos, eu estou aqui no quinto mandato. Parece que nós temos aí quase 40 deputados que já têm mais mandatos. E a renovação foi muito grande e quando você vai aprovar pautas importantes, muitas das vezes o deputado pode se preocupar com o desgaste que aquela pauta vai trazer. Mas, de um outro lado, e fala muito mais alto, a necessidade de nós termos responsabilidade com o nosso Estado. Não somente como base. Porque eu digo lá no plenário, de vez em quando, olha, eu acho que a oposição tem que reclamar, está certo? A oposição está no papel dela, tem que dizer, olha, nós não concordamos, nós queremos aumento para os servidores públicos, está ganhando pouco. Eu concordo que essas pautas têm que serem trazidas. Mas tudo que gasta tem que tirar de algum lugar. Então, se você faz pauta para aumentar salário, para aumentar os vencimentos, você tem que discutir como aumentar a receita, porque um não pode se associar do outro. Então, nós temos que discutir as razões que nós precisamos criar caminhos, mecanismos para fortalecer o Estado. Nenhum Estado vai crescer sem recurso. Olha as estradas do nosso Estado, quando você chega no Estado de São Paulo, olha a diferença quando você entra em São Paulo. Todo mundo fala isso, né? Todo mundo fala, que você percebe. Entrou o primeiro quilômetro, você fala, estou em outro lugar. Mas por quê? É um Estado com arrecadação muito forte. A arrecadação de Minas é muito pequena. É quase que é consumida, se nós estivéssemos pagando a dívida que o Estado tem com a União, nós estaríamos nem pagando o servidor. Então, é necessário ter responsabilidade e pensar se o governo está pedindo para que a gente faça a privatização da CEMIG. Dando como exemplo, eu pergunto, a CEMIG hoje faz um trabalho de excelência, ela dá conta de corresponder às expectativas? Não. Eu tenho no sul de Minas, por exemplo, grupo de produtores que se colocam em ligar os seus torrefadores em momentos separados porque não se pode ligar, que queima e não tem energia para produzir. Nós não podemos instalar mais indústria de grande porte em muitas regiões de Minas Gerais. Está faltando energia. Ou seja, a CEMIG chega num momento da sua história que ela não tem capacidade de oferecer aquilo que o Estado precisa dela para poder crescer. Então, a CEMIG foi, num período, uma empresa sólida, muito forte, que dava conta das necessidades. A Copasa, por exemplo. A Copasa é, para a gente, um grande problema porque a Copasa não consegue. Faz um contrato com o município de construir a usina do esgoto, de tratamento do esgoto. Vai construir um ano, passa um ano, dois anos, três anos, ela cobra o esgoto, a taxa de esgoto. Começa com 30, passa para 50, vai para 90 e não constrói. Quantos municípios reclamam, vem aqui trazer reclamação, que a Copasa não tem água suficiente e não trata o esgoto da sua cidade. Quer dizer que ela não dá conta também. Então, tem certas coisas que o governo não pode administrar. E tem que se olhar se ela está dando conta, sendo pública, de se manter. Então, a responsabilidade faz a mais alta. Então, nós temos que ter o senso crítico de nos perguntarmos, é esse o Estado que eu quero? Eu vou trabalhar para esse Estado? Nós estamos junto com o governador nas pautas que eu não sou o conveniente e já tive diferente, indiferença com alguma pauta do governo. Não é toda pauta que nós estamos aqui para aprovar. Mas essas pautas, quando nós falamos de recuperação da economia, de fortalecimento das nossas receitas, elas são, para alguns, difíceis de engolir. Mas, para a gente que tem uma experiência, a gente tem mais facilidade. E é isso que eu acho que a Casa deva oferecer ao governador nesse momento, é que possa ser parceira também nas dificuldades para poder aumentar a receita para nós fazermos frente às despesas que o Estado tem cada vez mais crescente. Ótimo, deputado. Agora, a gente vai mostrar aqui no telão uma surpresa para o senhor. Olha só que gracinha. Isso foi na posse, né? E aí, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do papel da família do senhor nesse processo todo de trabalho, né? Como que ela chama? Cecília? Cecília do dia 13 de junho de 2022. Ah, nossa, ela está novinha. Tem um aninho. Está muito fofa. A família, essa é a esposa, a Dorilene é minha esposa, 40 anos de casamento. Nós nos conhecemos lá em Campo Belo, trabalhava aqui, fui para lá para casar. Aí, voltei para o interior para casar. E estamos casadas há 40, vamos fazer 41 anos agora em dezembro. Parabéns. Junto com a nossa netinha. Tá, minhas filhas, à direita a Fernanda, que é médica de uma roupa escura. Entre ela e a mãe, a Fabiana, que é a mãe da Cecília, é a advogada. E o meu gerro também é o Rodrigo, é marido da Fabiana, é o pai da minha netinha. E todo mundo aí te apoia nessa vontade de se reeleger, que é uma empreitada, né? Uma certa ocasião, eu estava numa palestra, um psicólogo estava fazendo uma palestra sobre a importância da presença dos pais com as filhas e tal. E eu já era político e eu comecei em 1992, a minha primeira eleição, e lá sucessivamente, vereador, prefeito, deputado, deputado, cinco mandatos. E realmente, a gente acaba deixando a família um pouco de lado. Mas não é que se abandona, é pela necessidade do trabalho. E eu perguntei a esse psicólogo que estava fazendo essa palestra, ele falou, doutor, tem uma pergunta, a ausência do pai em casa pelo trabalho, pelas dificuldades do dia a dia, atrapalha o crescimento do filho, pode faltar amor, faltar compreensão? E ele falou, olha, se os filhos souberem o que o pai ou a mãe está fazendo, a necessidade, onde eles estão, o que eles estão fazendo, olha, eu estou fora porque eu estou trabalhando. Eu vim porque eu estou trabalhando. E eles entenderem isso é suficiente. A ausência sem justificativo, o abandono, ir para fora, você fala, ah, eu sou muito de viajar sozinho, eu vou pegar uma moto, vou viajar. Eu gosto de carro antigo, por exemplo, no final de semana, ter um encontro de carro antigo, é comum chamar esposa, chamar meus erros, vamos numa cidade aqui perto, em Belo Horizonte, quando eu estou. Então, eu acho que você tem que estar trabalhando, porque mandato é uma obrigação. Enquanto eu tiver esse espírito de luta, de determinação, eu vou continuar candidatando. A família, eu fico com ela boa parte da semana, de domingo até quinta-feira, por exemplo. Costumo viajar quinta-feira e ficar rodando até domingo. Mas há uma compreensão da minha família e me apoia para que eu possa desempenhar o meu mandato com toda tranquilidade. Eu tenho esse apoio porque tem essa consciência e a minha família me ajuda muito. Ah, e eu tenho certeza que eles têm muito orgulho do senhor. Obrigado. Parabéns, deputado, pelo mandato. Obrigada pela entrevista. Eu conversei com o deputado Duarte Bichia, do PSB, segundo vice-presidente da Assembleia. Falamos de políticas públicas para melhorar a vida das pessoas com deficiência e também de incentivos para a produção de vinhos na Serra da Mantiqueira, entre outros ações. Você pode rever essa entrevista no nosso podcast ou no portal da Assembleia na internet. Eu te agradeço a audiência e até a próxima.